Olá a todos e todas, boa noite. É um prazer estar conversando com todos vocês nesse congresso. Queria dar alguns avisos para todos. O primeiro deles é que o coletivo Veredas recebeu mais de 10 mil livros do Instituto Lucate e entre 6 e 7 meses a gente precisa distribuir esses livros, então a gente convida vocês a acessarem o site do coletivo Veredas porque há vários combos promocionais de livros, tanto do IELE quanto do Veredas e a gente também faz uma chamada aqui a todos os colegas que possam contribuir com o anuário Lucate. Nesse ano de 2021 a gente vai publicar o anuário Lucate de forma eletrônica com o dossiê Lucate e o estalinismo, além de outras sessões, outros textos, traduções. É uma edição que ficou muito bacana e assim que estiver nas redes a gente vai espalhando aí o comunicado para vocês poderem acessar. Também convoco os colegas para contribuírem para o dossiê a destruição da razão que vai estar no próximo anuário Lucate, no ano de 2022, mas as submissões de trabalho vão até 31 de outubro de 2021. Então eu abro aqui, saldo aqui o professor Miguel Veda e a Patrícia que vai fazer a mediação da palestra do Miguel. Então passo a palavra para a Patrícia e que a gente tenha uma boa palestra e depois um excelente debate. Pat, com você. Boa noite. Obrigada, Renata. Boa noite, Miguel. É uma alegria novamente estar aqui com todos vocês e com todas as pessoas que nos estão escutando no segundo dia do Congresso. Estamos muito contentes. as mesas, os debates, e isso se torna bastante relevante, já que é uma, é trazer um pouco as ideias, um pouco aquilo que Lukács foi colocando no processo da sua vida e 50 anos depois que nós ainda estamos compreendendo a partir de nossas conjunturas e das perguntas contemporâneas muitas dimensões dos complexos sociais. hoje é a nossa primeira conferência e está com nós novamente, como já falei, Miguel Veda, da Universidade de Buenos Aires que ele nos vai falar sobre teorias do fascismo em João Lukács e Siegfried Krakauer, Relevância Histórica e Significação Actual. Brevemente, eu gostaria de falar para vocês quem é Miguel, além de uma pessoa muito generosa, um intelectual muito querido e que ele tem trânsito já faz bastante tempo aqui em Brasil, em diferentes congressos e encontros, Miguel é um doutor em Letras da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, um professor titular plenário da Cátedra de Literatura Alemanha da Universidade de Buenos Aires, também investigador principal do CONICET, diretor do Departamento de Letras da UBA, membro da Sociedade Internacional João Lukács e do Núcleo Interdisciplinar de Estudios e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, Niep y Marx. Também é integrante do Conselho de Redação da revista Herramenta, uma revista muito importante, interessante e relevante por todos os textos que publica. Os livros recentes de Miguel, La irrealidade da desesperação, estudios sobre Siegfried Krakauer e Walter Benjamin, Lukács, Estética e Ontologia, em 2014, com nossa querida Esther Weissmann, Arte e Sociedade, em 2014, também com a Esther, Lera Goethe, Walter Benjamin, Experiência Histórica e Imagem Dialéctica, Allegories of Improvisations, são os estudios também sobre Siegfried Krakauer, Cazadores de Ocasos e a literatura do horror nos tempos do neoliberalismo. Então, eu me silencio, sim, para deixar a palavra para Miguel, que está aqui com toda a sua generosidade hoje à noite, para nos dar, trazer suas palavras e seus conhecimentos. Muito obrigada a todos e muito obrigada, amiga. A palavra é sua. Bem, buenas noites a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Patricia e a Renata a apresentação e a convidência a formar parte desta actividade. Para mim é realmente uma alegria e um honra estar falando exatamente o dia em que se cumplen os 50 anos de a morte de Lukács, de um filósofo entre os mais importantes, se não é o mais importante depois de Marx, dentro da tradição do marxismo. E queria felicitar a Maria Lukács e a todos os organizadores por um evento tão importante, em condições tão difíceis como aquelas em que todos estamos transitando. Hablar de situações difíceis implica também falar de situações difíceis difíceis, um contexto de expansão de novas direitas no plano internacional, também no plano da região, um contexto que torna necessário voltar a discutir em profundidade, de maneira séria, as teorias do fascismo, à luz de situações que todos conhecemos, desde o que acontece com os irmãos e amigos de Brasil, a processos como os que têm lugar em Hungria, em seu próprio país onde nasceu Lukács e onde há uma expansão muito preocupante de direitas extremas. Eu vou falar de duas teorias sobre o fascismo que se escreveu durante o período fascista. E eu pedi desculpas porque vou falar em inglês, vou tentar fazer isso de maneira lenta e tenho a perspectiva de que vocês vão conseguir acompanhar a minha exposição. Dizia, são duas teorias que se desenvolveram durante o período fascista e que têm uma particularidade e é que foram publicadas muitos anos mais tarde, depois da morte de estes dois autores, Lukács e Krakauer, e que por isso permanecieron inaccessíveis durante muitos anos e não tiveram a atenção que merecem estas teorias. E são teorias que têm, além disso, um rasgo muito particular, e é que, como vamos adaptar a explicar, são muito atuales, no sentido de que definem características do fascismo que podemos encontrar em algumas das novas direitas, e que inclusive, em alguns aspectos, são mais atuales hoje que na época em que Lukács e Krakauer desenvolveram estas teorias. São dois intelectuales marxistas que, em princípio, a primeira vista, não mostram tantos rasgos em comum. Por exemplo, Lukács não foi uma influência muito decisiva sobre Krakauer, e é certo que Krakauer, que é um grande ensaiista de língua alemã, um grande teórico do cinema, entre outras coisas, um dos primeiros grandes teóricos sobre as classes medias dentro do marxismo, é certo que Krakauer leu a Lukács, ele, em sua juventude, leu Teorias do Romance, escreveu uma resenia muito inteligente e muito positiva, em 1920, quando apareceu como livro a obra de Lukács, e Teorias do Romance teve uma influência muito intensa sobre a teoria de Krakauer nos anos 20 e 30, sobre todo em um livro muito interessante que ele tem sobre o gênero policial, na literatura, e que escreveu em 1924, 1925. Krakauer leu História e Conciência de Classe, assumiu uma posição bastante crítica, frente a posições de esse livro que ele encontrava fortemente idealistas. Sin embargo, se um lê os escritos dos anos 20 e 30, encontra que a influência da teoria da cosificação sobre Krakauer é mais forte do que ele queria reconhecer. É uma influência realmente intensa. O que ocorre no caso de Lukács? Lukács não se documenta uma leitura muito intensa de Krakauer até muito tarde, mas, por exemplo, se um lê a secção da Estética de 1963 sobre o cinema, encontra que Krakauer é um dos autores citados frequentemente e de maneira muito positiva por Lukács. Ele cita, sobre todo, os livros que publicou na língua inglesa Krakauer no exilio nos Estados Unidos e são um ponto de referência importante da estética de Lukács. não há evidências que eu tenha de que tenha leído Lukács o último livro de Krakauer que é sobre a teoria da história. e entre este livro e a ontologia de Lukács se podem encontrar, sobretudo em termos de teoria da história, muitas correspondências interessantes. E é uma pena que Krakauer, que morreu em 1966, não tenha chegado a ler a ontologia e que Lukács não tenha leído este trabalho sobre a história de Krakauer. Há, sin embargo, elementos em comum, algumas afinidades que são bastante importantes. A primeira de elas tem que ver com as teorias do fascismo. A diferença de outros teóricos, pensamos em, por exemplo, Horkheimer Adorno em Dialéctica do Esclarecimento ou Hannah Arendt com Orígenes do Totalitarismo. Uma diferença de Lukács e de Krakauer é que se apoia muito a Marx de maneira muito explícita como uma perspectiva teórica correcta para o análise dos fascismos dos anos 30 e 40. Vamos a comentar isto mais adelante, inclusive coincide em Lukács e Krakauer em interpretar o fascismo como uma forma de bonapartismo, utilizando, nesse sentido, os análises clássicos de Marx sobre o tema. Há um segundo termino de comparación que eu queria proponerles e é o seguinte. Os dois têm cada um de eles um livro maldito, um livro questionado, perseguido, e são dois livros sobre o fascismo. Esse é um detalhe bem interessante. no caso de Krakauer, seu primeiro livro estadunidense, publicado em 1947, é De Caligari a Hitler, e é uma tentativa para desenvolver um método sociológico e psicoanalítico para analizar a história do cinema alemão desde os origens até a época de Hitler. É a dizer, ele desenvolve uma trayectoria do cinema alemão do do expressão alemão até chegar a Hitler e aos filmes propagandísticos do fascismo. Foi um livro muito atacado porque se dizia que estabelecia uma relação demasiado directa entre o cinema alemão e o ascenso do fascismo e o processo de decadência democrática de Alemanha. E é um livro que atacou fortemente a simpatia dos leitores que tinham alguma afinidade com algum filme ou com algum diretor de cinema alemão e que se sentia de alguma maneira lesionados por este análisis tan radical e ao mesmo tempo tan profundo que tinha Krakauer. Quando eu menciono as críticas de Caligari a Hitler uno inmediatamente pensa em o que ocorreu com a destruição da razão um livro sete anos mais tarde publicado em 1954 e que também é uma história de decadência como o livro de Krakauer. Krakauer se centra no cinema Lukács o faz na filosofia e os dois mostram um processo de decadência democrática que também é visto em termos históricos como uma trayectoria e assim como há um desenvolvimento desde o expediência a Hitler Lukács propõe uma história da filosofia alemana uma história negra da filosofia alemana desde Schelling até Hitler. Qual foi o questionamento que se lhe fez recurrentemente a essa obra felizmente publicada em português há muito pouco agotada felizmente em português e espero que muito pronto seja publicada e que este disponível para ter a discussão que merece porque é um livro muito necessário que se que se disse sobre a destruição da razão foi um livro muito atacado porque se dizia que estabelecia uma relação muito direita entre filosofia e política isto é tão errado como no caso de Krakauer o análise de Lukács como o de Krakauer é um análise muito sutil com muitas sutilezas com muita sofisticação no modo de analisar e como no caso de Krakauer um dos ataques que sofrer Lukács é a simpatia que o ambiente acadêmico parte do público leitor depois da Segunda Guerra Mundial sentiam por algumas figuras atacadas por Lukács como é o caso de Schopenhauer ou como é o caso de Nietzsche e por este motivo durante toda a hegemonia post-estruturalista foi um livro duramente perseguido a destruição da razão E há um terceiro elemento que é interessante estes dois livros o de estas duas produções as de Krakauer e as de Lukács e agora me refiro ao fascismo a a teoría do fascismo foram muito atacadas por uma figura em particular e foi Teodor Adorno Adorno como vocês sabem foi muito crítico com a destruição da razão em esse artículo que publicou Adorno quando Lukács estava em um risco de vida muito preocupante a raiz da revolução dos consejos em Hungrí e de sua participação em uma revolução anti-estalinista havia uma campanha internacional para salvar a vida de Lukács é um contexto muito problemático e Adorno publica um artículo em contra de Lukács muito 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 atacando centralmente a destruição da razão o mesmo Adorno em 1937 atacou muito a obra de Krakauer de que vamos falar é um estudo que se chama Propaganda Totalitaria e que é uma teoria do fascismo e um análise da propaganda fascista um análise com uma dimensão técnica muito profunda e com uma atualidade que vamos tratar de mostrar mais ade Adorno foi a pessoa que concretamente impidiu a publicação de este ensaio de Krakauer e é outro elemento de comparação bastante sugestivo Eu vou começar com um desenvolvimento da teoria do fascismo em Lukács sobre todo entre 1933 e 1941 depois vou dedicar um tempo mais curto a desenvolver a teoria de Krakauer com a esperança se o tempo permite de poder destacar por que considero que são tão atuales estas teorias empecemos por Lukács que é a figura que fundamentalmente hoje nos convoca algo que sabemos é que entre 1930 já no momento em que Lukács estava em Berlim até 1945 quando regressa a Hungria depois da Segunda Guerra o fascismo é o tema que está presente praticamente em todos os textos de Lukács é casi diria impossível encontrar um texto de Lukács que não tenha que ver de maneira muito intensa com a luta antifascista uma luta que em que se comprometeu Lukács como ele mesmo diz em uma carta a Mikhail Lipschitz sacrificando sua própria vida entregando o corpo praticamente seria a tradução mais correcta da expressão em francês que emplea Lukács há uma evolução em as posições de Lukács e em primeiro lugar mencionamos qual é a posição entre 1930 e 1933 até 1935 a posição de Lukács está muito influida por algumas perspectivas da Comintern da Internacional Comunista ante tudo com a ideia de que existe uma relação de afinidade muito estreita entre fascismo e social democracia se vocês pensam podem inmediatamente pensar em outros intelectuales marxistas contemporâneos de Lukács por exemplo Walter Benjamin um ensayo como Melancolía de Esquerda um ensayo onde em esta mesma época Benjamin ataca a intelectualidade social demócrata por haver claudicado frente ao fascismo Um exemplo muito comparável e que queria compartilhar com vocês é a obra alguns conhecerem de John Hartfield que é um artista alemão muito cercano a Brecht e também a Benjamin comunista e muito comprometido no combate contra o fascismo que fez uma ilustração que é muito célebre na luta do arte contra o fascismo e que vou compartilhar agora com vocês não sei se agora vocês estão vendo uma diapositiva está sim Miguel a transmissão está ótima dá para ver o arquivo perfeitamente bem vocês podem ver graças Renate a esquerda uma imagem de John Hartfield que é história natural alemã metamorfosis e que mostra a evolução de Alemanha desde a República de Weimar até chegar a Hitler então são três etapas no desenvolvimento de uma mariposa em primeiro lugar a larva e aparece Ebert ministro da República de Weimar socialdemócrata em segundo lugar aparece Hindenburg aquele que aceitou a designação de Hitler como cancilla e o terceiro é a mariposa da morte com Hitler a ideia de John Hartfield como a de boa parte do movimento comunista europeu naqueles anos é que existiu uma evolução natural necessária entre a socialdemocracia alemã entre a República de Weimar e o ascenso do fascismo a teoria da teoria muito difundida naqueles anos é a teoria do social fascismo é a socialdemocracia e fascismo são dois engranares de uma mesma maquinaria e em toda uma série de textos de Lukács de aqueles anos encontramos esta ideia mencionei alguns que são importantes o primeiro é acerca da consiga liberalismo e marxismo o segundo é um ensaio muito conhecido eu tenho a impressão de que foi publicado em português existe em espanhol e é o grande hotel abismo onde Lukács questiona a intelectualidade alemã incluso a intelectualidade de esquerda alemã não comunista por ter claudicado frente ao ascenso do fascismo alemão outro ensaio importante é uma primeira versão de um livro sobre o fascismo e que é um manuscrito de Lukács escrito em 1930 e que leva como título a intelectualidade alemã e o fascismo tudo isso desembouca em um livro de Lukács que escreveu em Moscou e que leva um título que aparece ali como surgiu em Alemanha a filosofia fascista um ensaio de 1933 de umas 180 páginas e que não foi publicado em vida de Lukács a primeira publicação em alemã foi de 1982 e uma sugestão como eu sempre neste tipo de intervenções é que deveria ser traduzido que seria importante que exista na língua portuguesa que tem que subrayar neste primeiro ensaio a palavra filosofia no título aparece ali uma ideia que encontramos todos os escritos de estes anos em Lukács e eu vou compartilhar com vocês um trecho do ensaio Gran Hotel Abismo onde Lukács diz o seguinte a socialdemocracia segue sendo o pilar social fundamental da burguesia na Alemanha ou na Austra precisamente porque com seu comportamento em aparência opositor disuave a as massas de trabalhadores de emprender a luta de classes em verdade revolucionária contra o sistema fascista de aí a peligrosidade peculiar da socialdemocracia de esquerda entre comillas entre aspas e de seu palavrero entre aspas revolucionário aparecen aí muitas das claves da posição de Lukács no começo da década de 1930 a expressão fundamental é oposição aparente é a dizer a socialdemocracia é uma oposição aparente frente ao fascismo e é ocultamente uma colaboradora do fascismo havíamos subrayado a palavra filosofia por o fato de que em Lukács de estes anos como em outros escritos há sobre todo uma sociologia dos intelectuais alemães ele analiza como a vinculação com o fascismo se vê no estratos dos intelectuais e há um ponto problemático e é que Lukács não coloca esses intelectuais em relação com as classes alemães as massas de Alemanha e as diferentes classes sociais é um análise que se mantém neste estratos de intelectuais dizendo que os intelectuais de esquerda em Alemanha são maioritariamente socialdemócrata e por tanto apoiam indiretamente o fascismo e por isso esse tomo polêmico contra este sector social é um escrito de luta o próprio Lukács diz ao começo deste livro que é um escrito de combate e que quer intervenir políticamente na situação em Alemanha há várias posições que são bem complexas bem problemáticas que faz uma primeira teoria do fascismo em primeiro lugar a ideia de que o fascismo é um produto necessário do o capitalismo tem que produzir o capitalismo tem que produzir necessariamente o fascismo como uma etapa posterior a imagem que usa Lukács é a de um fruto e é muito parecida a essa evolução natural que encontrávamos na ilustração de John Hartfield é a dizer é um processo natural que leva desde o capitalismo burguês ao fascismo a segunda questão é uma relação determinista que estabelece Lukács neste momento entre o capitalismo monopólico e o fascismo se a fase liberal corresponde a um capitalismo de competência o capitalismo monopólico tem que produzir necessariamente como expressão o fascismo e que tem problemas por exemplo não explica por que então surge na Alemanha mas não na Inglaterra o fascismo é a dizer esta relação determinista tem algumas dificuldades também esta ideia de que há um dilema e que somente há duas possibilidades as duas possibilidades são fascismo ou comunismo não existem outras posições nem há outros agentes e a posição o do com um fascismo ou com os fascistas em meio do campo de batalla não há outros agentes Isto supõe uma posição fortemente sectária Que posteriormente Lukács ia a autocriticar A posição sectária é aquela que Se expressa muitas vezes de uma maneira evangélica O que não está comigo está contra mim Há nesse sentido um segundo trecho que queria compartilhar E que diz o seguinte Todo aquele que não se apoia no proletariado revolucionário Conscientemente ou não Intencionalmente ou não Dá o mesmo Tinha um pé metido no fascismo Representa um matiz do fascismo Desde a perspectiva fascista anacrônica Frente a um matiz mais desenvolvido Vocês podem ver um aspecto complicado E é uma leitura evolucionista Aquel que não é membro do Partido Comunista Aquel que não está do lado do proletariado organizado Tinha um pé no fascismo Em lugar de combatir o fascismo O que assume esse ponto de vista Só ralentiza, volta mais lento O processo inevitável De fascistização Só pode dar-lhe formas mais civilizadas Em base da tristemente célebre teoria Do mal menor Se encontra esta consideração Fatalista De a inevitabilidade Do fascismo Todos os inimigos aparentes Do nacionalsocialismo Ante a pergunta decisiva A pergunta por a relação entre burguesia e proletariado Em época de crise Do sistema capitalista Estão no mesmo terreno que ele No mesmo terreno do fascismo Estão separados dele Só por diferenças de fracção Por divergencias tácticas de opinião Isto conduce a Lukács a dizer que Aquel que não busca a conexão Com o proletariado revolucionário Aterriza forzosamente Em estado total Del Tercer Reich Da o mesmo que o Haga Como partidário Ou como opositor Um elemento complicado Em esta posição de Lukács É esse carácter necessário Que ele atribuye A esta perspectiva Llevándola a uma posição Não dialéctica Sino dicotômica É a dizer Não há nenhuma dialéctica De A luta contra o fascismo Sino a uma posição Fuertemente maniqueada Há duas alternativas Dice Lukács Para entender o fascismo Uma É entendermos Como um sistema aventurero De um conjunto muito pequeno De figuras Desquiciadas De mentes Vinculados com uma Lumpen burguesia e um Lumpen Proletariado E este pequeno grupo Dominou a nação alemã A outra possibilidade É entenderlo como produto Necesário Do capitalismo monopólio No primeiro caso Na primeira leitura A teoria De os aventureros Se cae Em uma posição Socialdemócrata Que quer Superar o fascismo Volvendo a uma sociedade Burguesa normal Anterior ao fascismo A outra posição A boa A correta É a que propõe Lukács E é Deshacerse Ao mesmo tempo De O fascismo E do capitalismo Como sistema E esta é a posição Comunista Única Correta Há nesta Uma posição Fortemente sectária É um Lukács Que não busca aliados Que supõe que A palavra A verdade E a vida Estão no partido Comunista E por outro lado Uma atenção Exclusiva A as expressões Filosóficas Não a relação Com as massas Que acontece Com as bases Sociales Detrás desse fenómeno Político e económico Em parte Que é o fascismo Lukács Em 1933 E neste livro Sobre o fascismo Não fala do tema Deixe o título Filosofia Alemana É a dizer Como surgiu Em Alemanha A filosofia Fascista Como em qualquer Producção De Lukács Tem que reconhecer Méritos Importantes Em este livro Em primeiro lugar O análisis Muito minucioso Que faz De os teóricos Do fascismo Inclusive Leyendo A A figura De os Profesores E os filósofos Fascistas Leyendo A Rosenberg A Boimler Leyendo Al próprio Hitler Como análisis É um análisis Bem interessante E sobre todo A sección Final De Del livro Que é um análisis Del mito E uma proposta De teoría Marxista Cerca do mito E nesse sentido É Con todas Sus Debilidades É um livro Muito interessante Lukács Concluye Este Manuscrito Em 1933 Não o publica Não Quiso Publicá-lo Depois Porque Ademais Habiam Mutado Sus Posiciones E se Uno Lee La Produção De Lukács Desde Mediados De La década De 1930 Comienza A notar Modificações Desplazamentos Esto Se vê Reforzado A partir Del Séptimo Congreso De La Internacional Comunista E Con La Propuesta De Políticas De Frente Contra El Fascismo En La Medida En Que Se Producen Estos Cambios Y Que Lukács Comienza A ver La Necesidad De Crear Un Frente Amplio Y Diverso En Contra Del Fascismo Estas Posiciones Sectarias Anteriores Comienzan A Volverse Mucho Más Ricas Y Mucho Más Complejas Y Esto Conduce A Un Análisis Mucho Más Rico Del Fascismo También ¿Cómo se Nota El Cambio? La La Disyuntiva Que Propone Lukács Ahora Desde Mediados De 1930 Ya No Es Socialismo O Fascismo Ya No Es Comunismo O Social Fascismo Sino Que Pasa A Ser Humanismo O Fascismo Y El Concepto De Humanismo Tiene A Partir De Esta Época Una Importancia Bien Central A Dónde Conduce Esta Posición Humanismo Es Un Concepto De Historia Que Tiene Una Historia En La Cultura Burguesa Es decir Lukács Está Recuperando Categorías De La Burguesía En Su Etapa Temprana Para Combatir Al Fascismo Y Entonces Propone Rescatar Aquellas Categorías Fundamentales De La Burguesía En Ascenso Que Fueron Categorías De La Ilustración Del Esclarecimiento En Europa Categorías Como Libertad Progreso Razón Y Fundamentalmente Democracia Que Aparece Como Una Categoría Fundamental En Lukács Desde Este Momento Hasta Llegar A Esa Conferencia De 1946 Sobre La Visión Aristocrática Y La Visión Democrática Del Mundo Esa Brillante Conferencia De Lukács Y Hay una Palabra Que Pasa A Ocupar Un Lugar Central Y Y Es El Término Francés Citoyen Ciudadano El Término De La Revolución Francesa Si Ustedes Pigan Algunos Ensayos Literarios De Esta Época En Lukács Encuentran Esta Idea Por Ejemplo El Ensayo Sobre Heinrich Heinrich Como Poeta Nacional El Ensayo De Comienzos De La Década Del 40 Sobre Gottfried Keller El Autor Suizo Donde El Concepto De Ciudadano Es Fundamental El Interés Por Schiller Por Ejemplo Tiene Ese Impresionante Ensayo Sobre La Teoría Schilleriana De La Literatura Moderna O Los Ensayos Sobre Goethe Y Menciono Uno En Particular Que Son Los Estudios Sobre Fausto Donde Esta Forma Esta Modalidad De Recuperación Es Fundamental Destaco Un Aspecto De Los Estudios Sobre Fausto Y Es Como Lukacs Coloca Una Obra Fundamental Del Humanismo Alemán El Fausto De Goethe En Relación Con Tradiciones Populares De Alemania Y Con Esos Libros Populares En Los Que Se Inspiró Goethe Para Escribir Su Fausto Porque Al Lukacs De 1935 En Adelante Ya No Le Interesa El Fascismo Simplemente Como Una Filosofía Y Como Una Expresión De Los Intelectuales Sino Como Un Fenómeno Que Tiene Que Ser Puesto En Relación Con El Pueblo Alemán Con Las Masas Populares De Alemania Y Con La Historia De Alemania Y Esta Idea Aparece De Manera Central En Las Producciones Más Importantes De Esta Época La Más Destacada Seguramente Es El Libro Publicado Por La Vuitempo Portugués Que Es El Romance Histórico Donde Justamente Un Concepto Central De Ese Género Es La Vinculación Con La Tradición Histórica Y Con Las Clases Populares Es A partir De Aquí Que Lukács Escribe Su Segunda Teoría Del Fascismo La Escribe Durante Un Período De De Desplazamiento Hacia Tesken Por La Amenaza Del Fascismo En La Unión Soviética La Concluye Entre 1941 Y 1942 Es Un Libro También Publicado En La Década De 1980 En Lengua Alemana Que Debería Existir En Portugués Y Esto Es Una Invitación Para Que Tomen El Desafío Y Que Tiene Un Título Bien Interesante Es Nuevamente Una Pregunta ¿Cómo Se Convirtió Alemania En Centro De La Ideología Reaccionaria La Palabra Filosofía Ya No Aparece Aparece La Palabra Ideología Y es Un Cambio Muy Fundamental Porque La Ideología No es Lo que Escribieron Los Filósofos Sino Cómo Estas Ideas De Los Filósofos Y De Los Artistas Salieron A la Calle Y Cómo Aparecen En En Los Cafés En Las Universidades En Las Calles Y Cómo Se Hace Carne En Un Pueblo Como Es El Pueblo Alemán La Idea Es Y Comparto Ahora Un Trecho De Este Segundo Ensayo Que Es Impresionante Están Viendo Allí La Diapositiva Si Si Miguel Bárbaro Dice Que No se Busca Mostrar Cómo La Filosofía Alemana Asumió Un Sejor Irracionalista Que Permitió Fundar Lo Que Lucas Llama Una Apología Indirecta Del Capitalismo Esta Categoría Aparecerá Luego Con Una Función Muy Importante En La Destrucción De La Razón Schopenhauer En La Destrucción De La Razón Es El Fundador De Esta Apología Indirecta Del Capitalismo Lo Que Quiere Mostrar Lukacs Es Cómo Los Factores Reaccionarios De La Ideología Alemana Dominante Que Hasta Entonces Habían Constituido La Posesión Predilecta De De Elite Intelectual Inundaron De Ahora En Más Las Calles De La Vida Cotidiana Alemana Quienes Conocen La Filosofía Posterior De Lukacs Inmediatamente Habrán Despertado La Atención Sobre Una Expresión Vida Cotidiana Pensemos En La Estética Pensemos En La Ontología Pensemos En El Proceso De Democratización Y como En La Obra Posterior De Lukacs Vida Cotidiana Tiene Un Papel Tan Fundamental Hay Ya En Este Momento Un Elemento De Atención A La Vida Cotidiana Y No Solo A La Filosofía A La Producción De La Elite Intelectual La La Idea De Lukacs En Este Segundo Libro Sobre El Fascismo Es Que Sería Errado Ver En Estos Fenómenos Excentricidades Decadentes De Algunos Intelectuales Excéntricos Se Relacionan Con Las Ideologías Reaccionales Modernas Que Digerean Toda Verdad Dice Lukacs Toda Concepción De Realidad Hay A partir De Esto Varios Componentes De Este Segundo Libro Que Son Importantes Primero Una Historia De Si Ustedes Leyeron La Destrucción De La Razón Recordarán Que Al Comienzo Hay Un Desarrollo Muy Minucioso Sobre La Historia De Alemania Que Conduce El Fascismo Bien Ese Capítulo De La Destrucción De La Razón Es Una Reescritura De Este Manuscrito Aparecen Ahí Las Ideas Fundamentales La Idea De Que Alemania Siguió Un Camino Singular Un Sonder Un Camino Diferente Al De Otras Grandes Naciones Europeas La Idea De Que Hay Una Vía Prusiana Usando Esta Expresión De Lenin Que También Dentro Del Ambiente Intelectual Brasileño Tuvo Un Uso Muy Profundo Para Entender La Historia De Brasil La Idea De Hacer Un Análisis De La República De Weimar Como Una República Sin Republicanos Esta Idea Aparece También En Estudios Posteriores De Lukács Y Sobre Todo Algunos Elementos Que Son Fundamentales En Primer Lugar La Idea De Que El Fascismo Pudo Triunfar Porque Estaban Muy Debilitados Los Impulsos Democráticos En La Opinión Pública De Alemania Yo Pido Retener Esta Idea Para Luego Comparar Con Krakauer Esto Llegó A Las Masas Alemanas No Simplemente A Los Filósofos A No Entender Racionalmente La Vida Cotidiana Y Esperar Milagros Salvadores Un Führer Un Mesías Y Todos Sabemos Cuán Destructor Es Para Un Pueblo Tener Una Conducción Política Con Alguien Que Se Llamas Mesías Es decir Este Elemento Irracional Mesiánico Y En Tercer Lugar El Papel De Las Clases Sociales Que Ahora Aparece En Lukács Y Que En 1933 No Estaba Presente El Papel De Los Campesinos Y El Papel De Los Sectores Medios Este es Un Segundo Elemento Que Pido Tener Presente Hay un Tercer Componente Que Es Interesante En Lukács Y Es Un Análisis De La Propaganda Fascista Lukács No Es Como Cracauer Un Estudioso De Los Medios De Comunicación No Es Un Especialista En Medios De Comunicación Un Estudioso Del Cine Como Cracauer Pero Hay Muchas Coincidencias En La Convicción Que Tienen Los Dos En Que El Fascismo Consiguió Combinar Dos Cosas Tradiciones Antidemocráticas De Alemania Y Elementos Técnicamente Muy Nuevos Que Tienen Que Ver Con La Técnica De La Propaganda Y Como Goebbels Y Todo El Aparato De Propaganda Del Fascismo Aprendió Del Capitalismo Estadounidense Como Se Emplea Un Aparato De Propaganda Ese Análisis Es Muy Temprano En Lukács Y En Los Análisis Sobre El Fascismo En General Es Realmente Un Análisis Muy Sutil Y Les Comparto Un Nuevo Trecho Que Dice Lo Siguiente Hitler Dice Lukács Como Propagandista Es Un Alumno Aplicado Estudioso Del Sistema De Publicidad Estadounidense Aprendió De La Técnica De Publicidad Estadounidense Que La Esencia Es La Sugestión De Las Masas De Lo Que Debe Surgir Una Obra De Arte Total Este Término De Wagner Una Obra De Arte Total Wagneriana Que No Los Elementos De Contenido De La Propaganda De Perdón Que Todos Los Elementos De Contenido De La Propaganda Deben Apuntar A La Sugestión A La Hipnosis Todas Las Apariencias Emocionales Todo Lo Visual Y Lo Auditivo Deben Estar Organizados De Tal Modo Que Los Espectadores Sean Cautivados Por Un Encantamiento Carente De Voluntad En El Que Crean Lo Que Se Les Induce A Creer Muchos Elementos Que Son Característicos De Nuestro Tiempo Y Que Tienen Que Ver Con Las Técnicas De Manipulación De Masas Vivimos Bajo El Neoliberalismo En Una Época En Que Las Teorías De La Conspiración Han Explotado Y En Que Los Aparatos Las Explotan Frecuentemente Recordemos El Uso Que Ha Hecho Trump Durante La Campaña Presidencial Que Ganó Para Convencer Al Electorado Estadounidense Mediante Teorías De La Conspiración Fake News Y Explotando De Esa Manera Un Déficit De Democracia En La Opinión Pública De Nuestro Tiempo El Segundo Aspecto Es Esa Especie De Espectáculo Multimedia Una Palabra De Nuestra Época Cuya Primera Versión Está En La Alemania De Hitler Y Con Esta Obra De Arte Total Que Es La Propaganda Fascista Destinada A Las Masas Donde Las Masas Al Mismo Tiempo Aparecían Proyectadas Como Actores Como Integrantes De Estos Espectáculos Populares Y El Elemento De La Hipnosis La Sugestión Es Es decir No Apuntar A Una Lectura Racional De Los Fenómenos Sociales Políticos Económicos Sino Este Énfasis Sobre Lo Intuitivo Lo Interesante Es Que En Este Análisis Lukacs Se Apoya Centralmente En Marx Y Sobre Todo En Los Análisis Que Escribió Marx Sobre El París Y La Francia Del Segundo Imperio Sobre La Figura De Napoleón Tercero Y Sobre Ese Fenómeno Que Pasó A Llamarse Bonapartismo Hay Dos Ejemplos Que Yo Quiero Mencionar El Primero Tiene Tiene La Pregunta Que Se Hace Lukacs En 1940 1941 Sobre Cómo Consiguió Obtener Hitler Una adhesión Tan masiva En Millones De Alemanes Dice Que Sería Absurdo Suponer Que Millones De Alemanes Fueron Víctimas De Un Pequeño Grupo De Dirigentes Del Fascismo Y Para Explicar Ese Fenómeno Cita A Marx Y Cita El 18 Brumario De Louis Bonaparte Donde Marx Se Pregunta Cómo Consiguió Napoleón Tercero Realizar Su Golpe De Estado Y Dice No Basta Con Decir Como Hacen Los Franceses Que La Nación Fue Tomada Por Sorpresa Lo Que Explicar Es Cómo Una Nación De 36 Millones Puede Ser Tomada Por Sorpresa Y Conducida A La Prisión Sin Resistencia Alguna Por Tres Caballeros De La Industria La Otra Presencia De Marx Es En Una Cita Que Yo Voy A Desarrollar En Tres Diapositivas Dice Cómo Es Que Una Figura Tan Mediocre Intelectualmente Como Hitler Consiguió Seducir A Las Masas Y Compara Aquí Nuevamente Con Ese Efecto Que Tuvo Napoleón III Y la Francia Del Segundo Imperio También También Aquí Dice Lukács Nos Da Marx El Método Correcto Para Combatir Ideológicamente Al Genio Entre Comillas Entre Aspas De La Reacción El Romancista Francés Victor Hugo Actúa En Contra De Napoleón En Unas Líneas Similar A La Concepción Que Caracterizamos Es Es La Idea De Que Hay Un Genio En Hitler Marx Dice En Cambio Y Aquí Cita El 18 Brumario Victor Hugo Se Limita A Una Amarga E Ingeniosa Invectiva En Contra Del Golpe Del Editor Responsable Del Golpe De Estado El Acontecimiento Aparece Como Un Rayo Que Cae Desde Un Cielo En Calma Despejado En El Golpe B Y Go Solo El Acto Violento De Un Individuo Aislado No Advierte Que Agranda A Este Individuo En Lugar De Empequeñecerlo Al Atribuirle Un Poder De Iniciativa Personal Que No Encontraría Ningún Equivalente En La Historia Universal Y Ahora Vuelve De La Cita De Marx A Decir Lukas Nuestro Propósito Es Mostrar En El Campo Ideológico Como Un Demagogo Hitler Con Una Formación Superficial Mediante Un Aprovechamiento Ecléctico De La Ideología Reaccionaria Precedente Como Consecuencia De La Evolución De La Lucha De Clases En Alemania Y Del Destino De La Nación Alemana Producido Por Pudo Pudo Acceder Al Papel De Un Führer Hay en Esto Y Dejamos De Compartir Una Pregunta Que se Luka Luka Es Como Desbordó La Ideología Reaccionaria Hacia Las Calles Hacia La Vida Cotidiana De Las Masas Y Un Papel Central Es La Función De Prusia Que Tuvo En La Unificación De Alemania Y Esa Construcción Ideológica Que Llama Lukács Prusianismo Ustedes Saben Que Aparece En Algunos Estudios Posteriores Importantísimos De Lukács Sobre La Génesis Del Fascismo Con Un Papel Muy Central En Un Ensayo Que Es Acerca Del Prusianismo Un Ensayo De 1943 Donde Lukács Explica La Relación Entre Dos Componentes Propios De El Prusianismo Y El Fascismo Aparentemente Antagónicos Pero Dialécticamente Unidos Por un Lado La Militarización De La Sociedad El Formalismo Que Realiza Un Culto Del Deber Por El Deber Mismo Sin Interrogarse Acerca Del Contenido De Ese Deber Y Por otro Lado Un Elemento Bestial Instintivo Aquello Que Decían Los Fascistas Citando A Spengler Diciendo Que El Fascismo Debería Despertar En El Súbdito Alemán El Instinto De Un Animal Depresa Es decir Formalismo Y Culto Del Deber De Un Lado Bestialidad Crueldad Inhumanidad Del Otro Es Al Mismo Tiempo Un Análisis El Que Propone Lukács En 1941 42 Con Multiplicidad De Factores Dialécticos No Dualista No Maniqueo Y Que Tiene Como Un Punto Central Un Análisis Paradójico Del Humanismo En Alemania De Aquellas Tradiciones En Alemania Ilustradas Emancipatorias Que Tuvieron Como Exponentes Más Grandes A Goethe A Hegel A Marx Y Que Muestran Que No Hay Un Desarrollo Necesario Lineal En Dirección Al Fascismo Sino Diversas Posibilidades Y Que Alemania Es Un Campo De Lucha Política Y De Carácter Dialéctico Donde Hay Tendencias Emancipatorias Y Tendencias Reaccionarias En Combate Y Es Una Teoría Bien Diferente De La De 1933 Uno Podría Decirse Que El Humanismo Se Opone Dentro De Alemania Al Fascismo Como El Libro De Lukacs El Joven Hegel Se Opone Al Libro De Lukacs La Destrucción De La Razón Si La Destrucción De La Razón Es La Historia Oscura Negra De Alemania Que Conduce A La Barbaria De Hitler El Joven Hegel Muestra La Otra Faceta De Alemania La Otra Alemania Que Viene De Tradiciones Emancipatorias Populares Como La Guerra De Los Campesinos En Alemania Tomás Tomás Muenza Que Tiene La Gran Filosofía Alemana Con Hegel A La Cabeza Como Representante A La Gran Literatura Alemana Con Goethe Con Schiller Con Thomas Mann Como Grandes Figuras Y Que Por Lo Tanto Habría Que Apelar A Tradiciones Democráticas Dentro De Alemania Para Propiciar Una Lucha En Contra Del Fascismo Motivar El Desarrollo De Esta Faceta Emancipadora Luminosa Dentro De La Tradición De Alemania Hay Cuatro Aspectos Que Yo Querría Resumir Del Análisis Que Hace Lucas Primero Y Comparto Ahora Nuevamente Con Ustedes En Primer Lugar La Apelación Al Método De Marx Para Analizar El Nazismo Como Un Bonapartismo El Segundo Es El Énfasis Sobre La Debilidad De Los Impulsos Democráticos En El Pueblo Alemán La Falta De Una Opinión Pública Democrática En Tercer Lugar El Papel Novedoso De La Propaganda Fascista En Cuarto Lugar La Centralidad Del Irracionalismo Como Filosofía Pero Sobre Todo Como Ideología En Quinto Lugar La Receptividad Que Tuvo En Los Sectores Medios No Tenemos Mucho Tiempo Y Querría Decir Algunas Palabras Sobre Cracauer Y Sobre Este Estudio De 1937 Propaganda Totalitaria Ese Es El Título Que Fue Rechazado Tan Duramente Por Adorno Se Creyó Perdido Durante Muchos Años Hasta Que Se Lo Recuperó De Una Manera Muy Insospechada Y Fue Publicado Por Primera Vez En 2012 Hay Varios Elementos Que Son Importantes En El Análisis De Cracauer En Primer Lugar El Carácter Teatral Y Serio La Tragicidad Del Fascismo Algo Que Subraya Con El Temor Que Tiene El Fascismo Al Humor Y A La Sátira Algo En Que Coincide Con Brecht Muy Muy Fuertemente Carecen De Humor Porque Tienen Temor Al Efecto Corrosivo Que Que Tiene La Sátira El Efecto De Reflexión Intelectual Que Tiene La Representación Satírica Que Podría Corroer La Persuasividad De Los Fascistas Y Algo Que Subraya Como Un Elemento Interesante Cracauer Es Este Elemento Que Subrayó Marx En Su Análisis Del Bonapartismo Recuerdan El Comienzo De El 18 Brumario Todos Los Grandes Hechos En La Historia Tiene Lugar Como Dijo Hegel Dos Veces Y Agrega Marx Una Vez Como Tragedia La Segunda Como Farsa Y Napoleón Tercero Es La Farsa De Napoleón Primero Es Una Figura Grotesca Ridícula Y Marx Pone En Práctica Toda Una Estética Satírica Para Ridiculizar A Napoleón Tercero Y Cracauer Propone Este Método Diciendo Que Los Grandes Artistas De La Sátira Son Temidos Por El Fascismo Y Un Ejemplo Bien Característico Es Chaplin El Gran Dictador Provocó Terror En El Fascismo Porque Mostraba Algo Sustancial En El Fascismo Es El Carácter De Operetta Piensen Ustedes En Las Nuevas Derechas De Nuestro Tiempo Yo Pienso En Argentina La Dictadura En Argentina Fue Una Tragedia El Una Figura Que Emplea Las Herramientas De El Juego Parlamentario Para Practicar Una Modalidad De Hacer Política Que Tiene Mucho En Común Con La Metodología De Los Fascistas Berlusconi Es Alguien Que Viene De Los Grandes Medios Como El Macrismo Tiene Que Ver Con Alguien Cuyo Origen Familiar Está En Términos Económicos Muy Ligado A La Dictadura En Argentina Y Cuyo Papel Tiene Que Ver Con El Fútbol Como Un Punto Partido Inicial Para Llegar A La Presidencia De Un País Todas Las Bromas Posibles Con Bolsonaro Funcionan Y Creo Que No Hace Falta Que Les Ilustre A Estos Que Lo Conoce Mucho Mejor Que Yo Este Carácter Grotesco Este Carácter Decadente De Este Punto De Inflexión Dentro De La Historia Del Neoliberalismo A Nivel Mundial Que Tiene Que Ver Con La Presión De Estas Nuevas Derechas Y Les Pregunto A Ustedes Si No Les Parece Que La Figura De Donald Trump Como Como Imagen Y Como Producto Publicitario Alguien Directamente Ligado A Los Aparatos De Propaganda A Las Fake News Y Al Papel De Los Mass Media No Es Una Imagen Bien Característica De Este Punto De Inflexión En La Historia Del Neoliberalismo Que Por Lo Tanto Toma Estas Características Muy Cercanas A Las Nuevas Derechas Hay Una Palabra Que Usa Krakauer Para Hablar De La Propaganda Totalitaria Fascista Y La Palabra Fantasmagoría Es Un Término Que Remite A Marx Muy Directamente Términos Como Fetichismo Como Mixtificación Como Ustedes Saben En La Fase Tardía De La Producción De Marx Son Centrales Y Lo Que Propone Krakauer Es Ver En El Fascismo Una Construcción De Pseudo Realidades Esta Es Una Expresión Suze Que Incide En Pueblos Y En Clases Sociales Que No Quieran Pensar Racionalmente Y Que Esperan Mucho Más Un Milagro Y Que Quieren Ser Engañados Por Pseudo Realidades De Manera Milagrosa Es La Idea De Que Quieren Una Máscara Colocada Sobre La Realidad Para No Comprender Los Procesos Económicos Que Están En La Base Una Idea Que Es Muy Cercana A Lo Que Señalamos A Propósito De Lukács Y Que Tiene Según Cracauer Dos Receptores Fundamentales Los Campesinos Y Las Clases Medias Los Sectores Medios Que Fueron Que Sustentación De De La Política De Hitler Dos Sectores Que Se Ven A Sí Mismos Y Hay una Palabra Que Emplea Cracauer Que Es Bien Interesante Como Es No De Nuestra Época Para Explicar Lo Que Dice Cracauer Convirtiendo Al Espectáculo Fascista En Un Espectáculo Multimedia Donde El Cine La El Teatro La Música Los Ejercicios Gimnásticos Participaban Centralmente Tratando De Conseguir Algo Y Es Que Las Clases Populares Salgan A La Calle En Trapos Con Ropas Destruidas Pero En Medio De Ese Espectáculo Piensas Que Están Vestiendo No Trapos Sino Trajes De Fiesta Esta Idea De Hipnosis Y De Engaño Respecto De La Miseria Social Hay En Los Últimos Años Como Muchos Que Me Están Escuchando Saben Un Una Explosión De Grandes Lecturas Del Capital De Marx Enormes Lecturas Que Subrayaron Un Aspecto Interesante Y Es Que Una Vez Entrado En Crisis El Estado De Bienestar En Un Pequeño Sector Del Mundo Una Vez Que Entramos En Una Economía Desregulada Un Capitalismo De Consumo Como El Que Explotó Desde Los Años 1970 En Que Se Produjo Finalmente Una Mundialización Económica Y Cultural Bajo Una Hegemonía Estadounidense El Análisis Que Hizo Marx En El Capital Se Volvió Más Actual Que Nunca Mostrando Que El Periodo Que Duró Entre Final De La Segunda Guerra Mundial Y La Primera Reconstitución Del Poder De Clase En El Plano Internacional Que Colocó En El Primer Plano Las Políticas Neoliberales Que Todo Ese Periodo Anterior Fue Una Especie De Espejismo Y Que Entramos Nuevamente En Una Época En Que La Lógica De Funcionamiento Del Capital Se Ha Hecho Fuertemente Visible Y El Deseo De Muchos Sectores Sociales Que Consumen Medios De Comunicación Y Que Tienen Grandes Déficits Políticos En Términos Democráticos Tiene 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 Ver Con De Escapar A Esta Realidad Material Con La Que Todos Nos Encontramos Eferrentados Y Que Por eso Salen A La Búsqueda De Estas Figuras Radicalmente Antidemocráticas Pero Por una Paradoja Económicamente Neoliderales Como Puede Ser El Fenómeno Bolsonaro En Brasil Y Con Algunas Diferencias El Fenómeno Macri En Argentina Vivimos En La Época De Las Fake News De Los Law First Y Nunca Estuvo Tan Fuertemente En El Orden Del Día Aquello Que Cracauer Llamaba Pseudo Realidades Construcción De Los Medios Hegemónicos De Comunicación Para Criminalizar La Oposición Y De Un Modo Que Tiene Trágicas Y Cómicas Semejanzas Con La Alemania De Hitler Procesos Judiciales Empleando Jueces Corruptos Para Criminalizar La Oposición Y Los Procesos Populares En Nuestras Regiones En Ese Sentido Subrayo Fuertemente La Afinidad Entre Estas Dos Teorías Del Fascismo La Importancia De Recuperar Esta Perspectiva Para El Mundo En Que Estamos Viviendo Para Entender Y Transformar En Y Nuevamente Para Subrayar La Importancia Ineludible De Lukács Como Filósofo De Nuestro Tiempo Que Aporta Elementos Fundamentales Para Entender Y Transformar Nuestra Realidad Muchas Gracias Por La Paciencia Y Por La Atención Muito Obrigada Miguel Muito Muito Obrigada Tem Um Conjunto De Preguntas Que Renata Está Aí Fazendo Uma Recopilação Algumas Preguntas Que São Mais Similares Outras Então Se Te Parece Adequado Vamos A Renata Vai Falar Para Você E Qualquer Coincinha Eu Faço A Tradução Em Caso Tu Não Entender Mas Eu Acho Que Não Vou Precisar Obrigada Miguel O chat Está Cheio De Perguntas Então Eu Vou Tentar Compactar Algumas Sintetizar Porque Senão Acho Que A Gente Fica Sem Tempo De Conversar Sobre Todas Elas É A Primeira Pergunta A Pergunta Do Glauber Fidelis Ele Pergunta Para Você Professor Miguel Veda Como a Obra Destruição Da Razão De Lucate Pode Contribuir Para Interpretação E Transformação Do Atual Cenário Do Governo De Bolsonaro No Brasil E Aí O Vicente José Barreto Guimarães Ele Te Pergunta Guardando Suas Particularidades Históricas Qual Impacto Do Revisionismo No Marxismo E A Miséria Da Razão Em Tempos Atuais Em Um Cenário De Crise Estrutural Do Capital Acho Que Podemos Ficar Com Essas Duas Perguntas Primeiro Aí O Miguel Responde E Depois A Gente Faz Outras Né Pathy Si Yo Tengo La Impression De Que La Última Parte De La Exposición Aparecieron Algunos Elementos En Relación Con El Papel Que Puede Desempeñar La Destrucción De La Razón Para Comprender Nuestra Época Yo No Me Sinto Autorizado Para Decirles A A Un Público Brasileño Algo Acerca De Del Sistema Bolsonaro Porque Quienes Lo Están Padeciendo Y Combatiendo Son Sobre Todos Ustedes Pero Indudablemente El Irracionalismo Se Convirtió En Un Problem De Todos Los Días El Irracionalismo No Es Ahora Un Problem De Los Filósofos Durante Años El Irracionalismo Fue Reivindicado Por Corrientes Post Estructuralistas Sobre todo En el ámbito De la Academia Y Más Todavía En el ámbito De la Academia Estadounidense Mucho 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 Más Que En los Orígenes En Francia Y En ese Momento Parecía Inofensivo El Irracionalismo Parecía Algo Sofisticado Seductor Ustedes Habrán Leído El Ensayo De Lucas Llegarán Hotel Abismo Dice Que Para Algunos Sectores De la Elite Intelectual Alemana Era como Estar En Un Hotel Cinco Estrellas Comiendo Y Bebiendo Cosas Deliciosas Mirando La Nada Y El Sin Sentido Por El Balcón Y El Post Estructuralismo Tuvo Algo De Esto Yo Creo Que Sería Injusto No Reconocer Que Hubo Filósofos Importantes En El Post Estructuralismo Pero Como Dice Jameson Es La Lógica Cultural Del Capitalismo De Nuestro Tiempo Del Capitalismo Neoliberal Y Que No Son Lo Mismo Pero Que Tienen Correspondencias Interesantes Y Uno De Esos Es Esta Fascinación Por Lo Irracional Cuando En Alemania En Los años 20 La Filosofía Irrealista Y Racionalista Era Una Moda Muchos Intelectuales De Izquierda Se Sintieron Fascinados Cuando Ascendió El Fascismo Se Dieron Cuenta De Que No Era Una Moda Refinada Sino Que El Irracionalismo Cuando Rompe Las Compuertas De La Filosofía E Inunda Una Sociedad Es Bien Complicado Y Que La Exhibición De Esto La Exhibición De Ese Refinamiento Cuando Se Divulga Entre Las Masas Se Percibe En El Fascismo Los Irracionalismos De Nuestro Tiempo Con La Idea De Post Verdad El Relativismo Ideas Muy Postmodernas Forman Parte De Las Derechas De Nuestro Tiempo Los Movimientos Antivacuna Y Lo Percibo Todos Los Días En la Argentina Uno Mira Los Medios De Comunicación Y Aparecen Los Políticos De La Derecha Más Terrible Como La Ex Ministra De Seguridad De La Argentina Haciendo Apoyando Movimientos De Rebelión En Contra De La Vacunación O Difundiendo Mentiras Falsas Que Saben Que Son Falsas Creando Ese Tipo De Situación Social En Que Ya No Importa Distinguir Muy Claramente Lo Que Es Verdad De Lo Que No Lo Es El Nihilismo Que Es El Nombre Que Podemos Aplicar A Esta Ideología El Nihilismo Es Una Filosofía Muy Cercana Al Fascismo Muy Directamente Liada Al Fascismo Histórico Y Que Tiene Una Presencia Muy Fuerte En El Lenguaje De La Posverdad Y Las Políticas De La Posverdad Estas Políticas De Nuestra Época Que Pueden Difundir Muy Fácilmente Fake News Creando Esa Situación En La Opinión Pública De Las Masas De Que La Distinción Entre La Verdad Y La Mentira No Es Tan Importante Yo creo Que En Ese Sentido Los Fenómenos Que Analiza Lukács En La Destrucción De La Razón Y En Otros Escritos Sobre El Fascismo Es Bien Importante Es Una Contribución Bien Importante En Cuanto Al Revisionismo Ay Caramba A lo Luego De La Historia Del Marxismo Hubo Revisionismos De Todos Los Colores Yo creo Que Habría Que Distinguir Aquellas Tradiciones Que Desde Afuera Del Marxismo Aportaron Algo Productivo Y Esto Ocurrió En Muchos Momentos En La Historia Del Marxismo Cuando El Marxismo Se Quiere Cerrar Se Quiere Blindar Frente A La Filosofía No Marxista El Efecto Es Sectario Es Dogmático Y Es Complicado También Cuando El Marxismo Deja De Ser Marxismo Es Es Cuando No Se Percibe Muy Seriamente El Núcleo Del Que Es Lo Que Encontramos En La Teoría De Marx Y Vuelvo A Decir Lo Que Dije Anteriormente Nunca Fue Tan Actual El Capital Como Hoy Como En Actualidad Como El Mundo Que Estamos Viviendo Hay Un Comentario Que Hace David Harvey En Su Comentario Sobre El Libro Primero El Capital Dice Que Algo Que Le Parece Increíble Es Que Cuando Lee El Libro Primero El Capital Parece Como Estuviera Hablando De Los Últimos Treinta Anos Nuestra Época El Mundo En Que Estamos E En Sentido Hay Mucho Más Que Revisionismo Hay Que Revisitar Marx Para Entender Esses Terminos Y Creo Que Allí Aparece El Desafio Más Importante Para Comprender Nuestra Época No Se Respondi Alguna Cosa Vamos Para Mais Duas Perguntas Miguel Uma Delas É Do Sérgio Diana Ele Pergunta Se Você Encontra Alguma Relação Entre Essa Ideia De Pseudo Realidade Do Krakauer E A Categoria Pseudo Objetividade Do Lukács E Aí Ele Exemplifica O Texto Existencialismo Ou Marxismo E Aí O Leonardo Lopresti Pergunta Para Você Ele Fala Que Em Alguns Momentos Da Sua Fala Você Falou Sobre Manipulação E Que Ele Diz Aqui Que É Uma Ideia Muito Importante Na Teoria Do Velho Lukács E Pergunta Se você Cree Que É Possível Estabelecer Um Vínculo Com A Pobreza De Experiência Tudo Tranquilo Miguel Tudo Bien São Dues Perguntas Argentinos Sim Sergio Sergio Liana É Um Grande Estudioso De La Obra De Lukács Que Is Un Excelente Tesis De Doctorado Sobre Fuertemente Inspirada En Lukács Y Que Es Un Gran Estudioso De La Obra De Lukács Y Leonardo Também Es Una Persona Que Está Estudiendo Fuertemente La Estética De Lukács Respecto De La Pregunta De Sergio Estoy Totalmente De Acuerdo Y Realmente No Lo Había Pensado Y Creo Que Es Una Sugerencia Muy De Lukács Que También Aparece En Otros Análisis Que Hace Lukács Del Existencialismo También Hablando En Heidegger Rediribus Aparece Esta Idea De Una Pseudo Objetividad Creo Que Es Bien Cercana Los Objetos Que Analizan Son Diferentes Porque Lukács Está Pensando Sobre Todo En Un Sistema Filosófico Y Racionalista Y Krakauer Está Pensando Centralmente En Un Fenómeno De Propaganda Fascista Pero Creo Que La Aproximación Es Muy Sensata En Ambos Casos Tienen Que Ver Con Esa Palabra Tan Puesta De Moda En La Época Neoliberal Que Es La Palabra Simulacro Pensemos En Cantidad De Teorías Guide Bord Baudrillard Jameson Emplearon El Término Simulacro Para Hablar De Este Énfasis Sobre La Virtualidad Y Sobre La Infraestructura De Esta Virtualidad Que Es El Capitalismo Financiero Por Supuesto En Cuanto A La Manipulación Si Es Una Categoría Central En La Ontología Lukács Llamó A Este Período El Murió En 1971 Así Que Apenas Pudo Ver El Periodo De Preparación Del Neoliberalismo Pero Percibía El Énfasis De El Consumo La Expansión De Una Economía Del Consumo De Un Capitalismo Del Consumo El Efecto De Los Medios De Comunicación Y Lo Que Algunos Llaman Capitalismo Tardío Otros Llaman Capitalismo De Alta Tecnología Hoy Llamamos Neoliberalismo Llamaba Capitalismo De La Manipulación Y Hablaba De Este Efecto De Manipulación De Conciencias Y De Este Esta Construcción Que Aplica Las Fórmulas Del Mercado Y De La Propaganda A Otras Dimensiones Como La Dimensión De La Política Y Creo Que Si Algo Ha Conseguido La Política Neoliberal Es Convertir El Coaching Empresarial Y La Filosofías Positivas En Un Elemento Central De La Política Un Elemento Que Fue Fundamental En El Ascenso Del Macrismo Fue Aprovechar Las Técnicas Del Coaching Empresarial Y Las Formas De Hacer Propaganda En La Venta De Mercancías Por Un Lado Y Por El Otro Lado Estas Filosofías De La Felicidad Como Fundamento De Lo Que Ellos Llamaban La Revolución De La Alegría Siempre Es Llamativo El Hecho De Que Las Derechas Y Sobre Todo Cuanto Más Radicales Más Fuerte Roben Elementos De Los Movimientos Emancipatorios Revolución De La Alegría Y Estos Globos De Colores Hablando De Una Revolución De La Felicidad En La Argentina Que Terminó En Una Catástrofe Económica Como La Que Todos Conocemos Con Lo Cual La Idea De Manipulación Algunos Dicen Hasta Qué Punto La Relectura Que Hace Lukács En Los Últimos Años De La Cafica Recuperándolo De Manera Cada Vez Más Positiva No Tiene Que Ver Também Con Esta Lectura Del Capitalismo De La Manipulación Como Un Capitalismo Caficiano Entre aspas Con Estos Rascos Justamente Tán Brutalmente Manipulatórios E Burocráticos Que Él Percibe Será que São Oito E Meia Mais Uns Cinco Minutinhos Hay Una Declaración Que Hacía Lukács Dizia Yo soy Un Ideólogo Quiero Que Me Discutan Es Boa O Fábio Alves Santos Dias Pergunta O Seguinte Veda Nos Artigos De Lukács Na Links Cur No Inicio Dos Anos 1930 Você Não Vislumbra Uma Crítica Humanista Indireta Ao Fascismo Nos Artigos De Lukács Sobre Bredel Por Exemplo E Aí Tem Mais Uma Pergunta Que É Pergunta Do Eric Renan Ramalho Ele Está Pedindo Para Você Por Favor Comentar Um Pouquinho Sobre A Noção Do Lukács A Respeito Da Democracia Da Vida Cotidiana A Pergunta Dele Se Centra No Seguinte Podemos Encontrar Contribuições Para Uma Luta Antifascista Bien Son Como Las Anteriores Dos Preguntas Muy Buenas Lo De Links Curve Hay Una Diferencia Con El Panorama Que Yo Estaba Desarrollando Y Es Que Se Trata En Muchos De Los Casos Con Discusiones Con Escritores E Intelectuales Dentro Del Movimiento Antifascista Es 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 Cuestion Duramente Los Romances De Bredel Por E El Romance Reportaje Es 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 Esta Forma De Naturalismo Que Recuperaron Algunos Autores Soviéticos Alemanes Es 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 Detalle Muy Interesante Para Comparar Con Cracauer Porque Cracauer Escribía En Uno De Los Periódicos Más Populares En Alemania Anterior Al Fascismo Es Un Intelectual Muy Diferente Hay Algo En Común Entre Lukács Y Cracauer Lukács No Era Un Académico El Deó Su Primera Clase En Una Universidad Con 60 Años Y Lo Jubilaron Compulsivamente Después De 1956 Y Cracauer Era Un Intelectual Extra Académico Era Un Periodista Era Fuertemente Un Periodista Radical Intelectualmente Y Políticamente Y Tenían Esta Misma Reacción Los Dos Escribieron En Contra Del Romance Reportaje De Manera Muy Parecida Con Muchas Coincidencias Desarrollando Este carácter Mecanicista Fotográfico Naturalista Que Empobrecía Fuertemente La dimensión Experimental De la literatura Creo que Es diferente De las Discusiones Que tiene Contra Los Intelectuales Del Fascismo Donde Se Podría Encontrar Una Relación Más Fuerte Es Es Escritos Anteriores Que Tienen Que Ver Con El Debate Expresionista En Los Escritos Más Tempranos Sobre Todo Grandeza Y Decadencia Del Expresionismo Aparecen Posiciones Que Tienen Que Ver Con La Primera Teoría Del Fascismo Lo Que Dice Allí Lukács Si Ustedes Leyeron El Artículo Lo Recordarán Sugiere Alguna Afinidad Entre El Método Expresionista Y La Social Democracia Diciendo Que Hay Una Suerte De Proximidad Y Por Lo Tanto Habría Un Eje Que Dice Social Democracia Expresionismo Oposición Aparente Al Fascismo Y Lo Coloca Por Eso En Una Dirección Bastante Complicada Creo Que No Es El Mismo Debate Que Él Tiene Con Los Escritores De La Unión Soviética Que Siguen El Método De Sol El Método Naturalista De Acuerdo Con Lukács Yo Hablé Ayer En Otro Evento Sobre Los Escritos De Moscú Un Volumen De Ensayos De Lukács Donde Discute Con Críticos Literarios Mecanicistas De La Unión Soviética Y Es Muy Parecido Al Debate Con Billy Breville O Con Un Artículo Como De La Necesidad Virtud Que Es Un Artículo Que Aparece Dentro De Este Debate Democracia De La Vida Cotidiana Eric Agradezco Mucho La Pregunta Tenemos Mucha Saudace De Belo Horizonte Desde Acá Así Que Un Abrazo Muy Fuerte Tengo Los Mejores Recuerdos De Eric Y La Pregunta Está Muy Bien El Concepto De Democracia De La Vida Cotidiana Aparece Más Adelante En El Contexto Del Post Estalinismo Ustedes Recordarán El Proceso De Democratización El Título Que Se Le Dio A La Edición Portuguesa Del Ensayo A La Edición Brasileña Del Ensayo De Lukács La Traducción Si no Si no Me Equivoco De Carlos Nelson Y Esta Idea Aparece En Muchas Entrevistas De Lukács En Los Años Fines De Los Años 50 Comienzos De Los Años 60 El Recupera Varias Categorías Democracia De Los Consejos Democracia De La Vida Cotidiana Aparecen Las Cartas En Las Cartas Con Ernst Fischer Un Amigo Un Gran Intelectual Marxista Austríaco Aparece Este Concepto Lo Que Ocurre En Lukács Es Que Siempre Encontramos Esto De Que Es Muy Innovador Es Es Que Tiene Una Gran Capacidad De Reinventar Críticamente Su Teoría Pero Al Mismo Tiempo Los Procesos Tienen Como Un Desarrollo Subterráneo Muy Anterior En El Tiempo Y Yo Creo Que Un Punto De Inflexión Fue Mediados De La Década Del Treinta Yo Creo Que Si Uno Lee El Libro Sobre El Romance Histórico La Idea De Una Democracia De La Vida Cotidiana Aparece Ahí Muy Fuertemente Inclusive Criticando Algunos Escritores Antifascistas Porque Hablan De La Elite Política Y No Hablan Del Papel De Las Masas Populares Y De Cómo Los Impulsos Democráticos Aparecen A Nivel De La Vida Cotidiana El Ensayo Sobre Heine El Ensayo Sobre Keller El Romance Histórico Cantidad De Ensayos De Lukács De La Década De 1930 Desde 1935 En Adelante Están Muy Fuertemente Relacionados Con Democracia De La Vida Cotidiana Aunque El Concepto Aparece Mucho Más Adelante Y Después Sobre Todo De La Caída De Stalin En La obra de Lukács Pero Es Una Gran Pregunta Obrigada Miguel No Se Tiene Más Algumas Preguntas No Se Como Você Está Também Porque Ya Faz Una Hora Y Me Nos Disculpamos A Vez Tentamos Organizar Un Poco Las Preguntas São Muitas Não Se Consideram Que Fazemos Pelo Menos Mais Duas Aí Renata Tu Pode Miguel Pode Ser Também Sem Sem Querer Extrapolar Tanto Tempo E Também O Cansancio De O Que Significa Não No Não Renata Tu Que Há Temos Mais Do Preguntas E Aí Vamos Encerrando Pode Ser Sim Pathy Como Nosso Tempo Já Está Encerrando Eu Aviso Para o Pessoal Do Chat Que A Gente Não Vai Conseguir Fazer Todas As Perguntas A Gente Foi Juntando Algumas Enfim Como São Muitas Perguntas A Gente Não Deu Conta Que Por Causa Do Horário De Fazer Todas Elas Vou Selecionar Aqui A Pergunta Do Claus Ele Pergunta Caro Miguel Gostaria De Perguntar Sobre O Lado Material Do Fascismo Inicialmente Penso Que Estamos Em Uma Crise Estrutural Seríssima Do Capitalismo Com A Bancarrota Do Neoliberalismo Acho que eu perdi aqui o final da pergunta aqui e aí ele a pergunta essa aqui seria possível que materialmente o fascismo seja desistência da burguesia no progresso do capitalismo através do aumento de produtividade e na perda de qualquer ideologia positiva vou selecionar aqui mais uma o Vicente José Barreto Guimarães ele pergunta qual é sua análise sobre a crise sanitária que a gente está vivendo a pandemia como expressão da miserabilidade da razão e uma certa ausência da classe trabalhadora acho que a gente pode encerrar depois dessas duas perguntas agradeço aí o Miguel por estender o tempo essa exposição aí as telas a gente sabe que é muito cansativa agradeço aqui de antemão nada que agradecer eu penso que são duas perguntas mais complexas mais amplias no sentido de que vão muito mais alá de Lukács e de Krakauer que estão conectadas de alguma maneira eu vou começar por a crise sanitária e tomo um exemplo disso há uma atitude que em momentos de crise económica e política onde suele haver uma expansão de movimentos de direita radical há um rasgo característico que foi señalado já por Marx e que depois foi analizado por outros autores não temos tempo de comentá-lo e é sentir que o mundo se tornou incompreensível porque os processos económicos são demasiado complexos e então frente a esses fenómenos o que buscam sectores sociais numerosos é um inimigo visível há análise análise que fez um filósofo alemão que é um dos intérpretes mais importantes do capital de Marx sobre o fenómeno do antisemismo e ele se vê lá como de acordo com Marx e de acordo com o que sabemos nós com a experiência histórica que temos o capitalismo tem um rasgo único e é que é um sistema de dominación abstracta Marx trata de subrayar esse aspecto nunca ocorreu em nenhuma época de humanidade o que ocorre com a lei do valor no capitalismo é um sistema que se emancipou de qualquer controle humano há uma imagem muito boa que usa Marx e diz que os fenómenos económicos se desenvolveram a espaldas de os seres humanos e o problema deste desenvolvimento em que o processo de valorização está totalmente emancipado da vontade dos individus é que o efecto tem que ser destructor e ele diz os dois principais efectos desta destrucción são a terra e o trabalhador e com isto Marx coloca um aspecto que preocupava quando poucos tinham uma preocupação desta índole e é a destrucción do meio ambiente é a crise a catástrofe ambiental é um problema porque o marxismo posterior desenvolveu uma visão productivista que dizia que o malo e isto ocorre já na União Soviética mas incluso antes em teóricos marxistas anteriores a ideia de que a produção capitalista não é o problema está bem a distribuição está mal a grande incidência de Marx é que o núcleo está mal o conceito de productividade como um fim em si mesmo como valor que produz valor sem nenhum tipo de control humano é o central do capitalismo e não existe um bom capitalismo que distribui bem nem um socialismo que mantenga a estrutura a matriz de produção capitalista menciono isto e penso na catástrofe sanitaria o que ocorre é que em muitos sectores regressivos há o deseo de encontrar um culpável o capitalismo não tem um indivíduo que seja o culpável personalizar personificá-lo é uma forma de regressão é uma claudicação a hora de entender e enfrentar o capitalismo e este autor que eu mencionava que é Michael Heinrich diz o antissemitismo foi uma reação regressiva frente ao capital tratar de encontrar um culpável digamos o judío o judío é o agente do capitalismo ele é o que maneja o capitalismo e se liquidamos a os judíos o capitalismo deixará de existir como se alguém manejara o capitalismo e hubiera agentes individuales e isso é algo que voltou a ocorrer em nosso tempo inclusive a políticos que suponiam que a catástrofe sanitaria era algo que se podia controlar conversando entre caballeros isto ocorre em políticos inclusive não nos peores políticos que suponiam que era possível uma negociação por as vacunas se o presidente de um país se sentava a conversar com outro e o convencia e então o país de uma grande potência dizia ah você me convenceu eu agora eu vou entregar as vacunas e vou liberar as patentes porque você me convenceu são as teorias mais obsoletas das teorias das teorias da acção comunicativa que suponem que conversando entre pessoas civilizadamente é possível controlar uma catástrofe sanitaria cuja vinculação com o capitalismo é muito visível os grandes laboratorios não querem liberar as patentes e querem maximizar as ganancias e nesse sentido é essa matriz que tem que combatir e acho que algo que podemos aprender de esses análises como o de Lukács acerca do fascismo é esse carácter de lutar em contra de uma matriz de produção de carácter inhumano extra-humano e personal e que a nossa crítica deveria dirigirse a esse núcleo que não se pode reformar nem corrigir nem melhorar simplesmente porque não se pode porque se trata de ir mais além dessa lógica que não pode convencer nenhum capitalista de que deixe de destruir o meio ambiente vai seguir fazendo vão seguir destruindo a Amazônia vão seguir fazendo incendios na Patagonia na Argentina ou no Chaco na Argentina e vão avançar em direcção à liquidação dos recursos naturais a menos que destruyamos a matriz não há conversão entre caballeros Jameson fez uma frase que foi depois muito citada chegamos a um nível tal de debilitamento do impulso utópico que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo e acho que é algo que a catástrofe sanitária por que estamos passando voltou a evidenciar e voltou a mostrar em que direcção deveríamos colocar nossa crítica e nossas formas de organização popular em contra deste sistema Perfeito Miguel Acredito que nos quedamos com muitos pensamentos dando volta e talvez o que podemos desejar que o final do capitalismo seja o início de uma verdadeira humanidade um pouco acredito que seja isso que tu deixou neste último momento a destruição dessa matriz digamos do nexo essencial e não as bordas que apenas a vezes simulam ou distraem os aspectos mais essenciais então super super obrigada por estar aqui conosco por ter aceitado estar conosco sempre de uma grande alegria como aqui Joan colocou muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco e não é só compartilhar conhecimento senão é também é la noção de ser para si e para nós o conhecimento não pode ficar em si mesmo senão tem que servir e estar a ponto de nos entregar as melhores ferramentas teóricas práticas justamente para lutar contra isso então super obrigada e eu abraço muito você e aí a minha querida argentina também sempre com saudades e gostaria agora Renata vou lembrar que amanhã vamos a ter duas mesas em 13 horas e teremos a mesa número 3 política e evolução e revolução perdão ui que lapso política e revolução e a mesa 4 será educação e emancipação humana e anoite vamos a ter a a presença de Mariana Alves de Andrade que nos vai trazer aí uma discussão porque em tempos de expansão do irracionalismo a ontologia materialista histórica dialéctica é tão necessária essa conferência igual a conferência de hoje de Miguel vai começar 19 horas a primeira mesa 13 horas e a segunda mesa 15 e 30 então esperamos a todos para continuar nos encontrando e debatendo sobre o pensamento sobre o pensamento vivo de este pensador que nos deixou tanto que foi Jean Lukács boa noite a todos vacina para todos cuidem-se muito e fiquem em casa por favor nada de negacionismo por estas áreas tá muito obrigada obrigada Renata pela companhia sempre pela alegria os colegas que estão atrás é estão atrás de nós e estão bem nos acompanhando a todo momento que é o grupo de matriz forte deste trabalho deste congresso então esperamos a todos vocês amanhã e muito muito obrigado muito obrigada um abraço muito forte foi uma linda ocasião para encontrar uma amiga muito querida como é Patricia a professora Renata que respeito e admiro tanto em termos de sua capacidade de reflexão e sua gentileza e nos seguiremos encontrando seguramente mais além desta crise ali em Brasil ou aqui em Argentina e seguiremos discutindo e peleando com certeza e com cerveja boa noite pessoal tchau tchau um abraço e se inscreve no canal e se inscreve no canal